Olá, meu nome é Marcelo, sou professor de violino da Anima Escola de Música. Você está começando a estudar violino agora. E pensa, segurar o arco é tão difícil, mas eu vejo outras pessoas segurando, parece tão fácil. Mas meus dedos ficam tensos, eles não me obedecem, eu não consigo segurar esse arco. Então, calma, aguarde aí que eu vou te ensinar como resolver este problema. Podemos dizer, de forma resumida, que o nosso cérebro está dividido em regiões específicas que estão encarregadas de movimentos do nosso corpo específicos. Por exemplo, temos a região da fala, da visão, da audição, da motricidade, etc. Bem aqui, temos o córtex motor, responsável pelo controle de todos os movimentos motores que fazemos. Quando estamos aprendendo um movimento novo, esta região é acionada. Com várias repetições deste novo movimento, ele se automatiza. E o cérebro transfere estes dados para o cerebelo, como se fosse um programa transferindo para outra região da memória. O cerebelo é esta região aqui, responsável pelo controle motor automático. Então, no início de nosso aprendizado motor, é preciso prestarmos bastante atenção no movimento que estamos fazendo para repeti-lo muitas vezes, para automatizá-lo corretamente, para que não necessitemos, depois, voltar para corrigir, que fica muito mais difícil. Estamos diante de nossa experiência motora e já arquivamos, no nosso cerebelo, vários padrões motores. O que são padrões motores? Os padrões motores são movimentos automáticos arquivados na memória do nosso cérebro. Como modificar padrões motores? Precisamos pesquisar a nossa forma de manusear os objetos, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de sentar, enfim, todos os movimentos que fazemos. Essa pesquisa que fazemos vai nos dar consciência de todos os nossos padrões motores. Precisamos ter consciência desses padrões motores para corrigir aqueles que estão incorretos. Dessa forma, prestando atenção no que está errado, nós temos a capacidade de corrigir. Corrigindo os padrões incorretos, vamos alcançar a nossa forma natural de nos movimentarmos, de manusear um instrumento musical, por exemplo. E no caso hoje em questão, nós estudando o padrão motor da mão direita, vamos aprender a manusear corretamente o arco do violino. Manuseando o arco do violino. Gostaríamos de esclarecer, para continuar, existem várias escolas e várias técnicas e vários professores de violino. E cada um com a sua forma de enxergar o estudo e o manuseio do violino. Não temos aqui a pretensão de estarmos com a verdade absoluta. Mas sugerimos a todos vocês a forma que nós achamos mais adequada. Relaxando a mão direita, dessa forma, nós observamos que ela estando no ponto de repouso, os dedos ficam arredondados, mais fechados e o polegar dobrado. No nosso modo de ver, esta posição é a posição mais correta para segurar o arco do violino. Podemos observar o polegar, que de forma natural ele está na vertical. Para o polegar estar na vertical segurando o arco, nós entendemos que devemos apoiar o arco nesta região aqui. Para que ele possa estar na vertical e não na horizontal. Antes de pegarmos o arco, vejamos a figura para avaliarmos o encaixe da mão direita. Observamos que o polegar encaixa nesta peça, com o dedo 2 logo acima dele, na mesma direção. O dedo 3 encaixa logo depois, pegando no talão. O dedo 4, ele fica em cima na madeira e o dedo 1 logo à frente. Vamos agora mostrar a mão segurando o arco. O polegar segura o arco na vertical, ligeiramente inclinado para a esquerda, pronado. Observe a posição dos dedos como na figura anterior. Observe também que o polegar permanece dobrado e a mão arredondada e relaxada. Agora vamos passar para vocês algumas técnicas para desenvolver a pegada do arco. Primeiro, a gente pode achar o ponto de equilíbrio no arco, que é mais ou menos aqui. E através desse ponto de equilíbrio, experimentar a leveza que é o arco. Essa técnica é muito importante para a gente aprender que o arco não precisa ser carregado e nem é preciso usar tensão para utilizar o arco. Uma outra técnica que eu vou passar para vocês é, na pegada do arco, que a gente possa segurar com a mão esquerda e mexer a mão direita. Esse exercício é muito bom para desenvolver a nossa flexibilidade. Ele só é possível se a mão estiver solta. Mais um exercício que eu quero passar para vocês. A gente pega o arco, coloca ele para cima e trabalha a flexibilidade dessa forma. Podemos fazer um que é mais difícil também, ao contrário. Mais um exercício para treinarmos o arco. A gente faz a pegada, segura aqui com a mão esquerda e finge que está passando o arco na corda. Trabalhando de forma flexível. Podemos colocar também o arco no ombro e movermos o arco como se estivéssemos tocando o violino. Resumindo o que nós vimos neste vídeo. Para tocarmos o instrumento, necessitamos desenvolver os nossos padrões motores, que são controlados pelo nosso córtex motor. Estes movimentos conscientes, através da repetição, vão gerar movimentos automáticos, que vão ser transferidos para o cerebelo e assim vamos utilizá-los normalmente. É necessário, para que nós possamos desenvolver uma boa técnica e uma técnica correta, que prestemos bastante atenção nos nossos movimentos. desenvolvendo um estudo consciente. No violino, no arco do violino, nós entendemos que o polegar, ele trabalha na vertical, pegando o arco nesta posição, trazendo para nós a forma correta de utilizarmos o arco. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, faça um comentário se tiver dúvida, compartilhe com os amigos. É isso aí e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!